Olá participante, vamos dar início ao mercado em foco do mês de agosto. Bom, iniciando aqui pelos indicadores, nós tivemos no mês de agosto o CDI com uma valorização de 0,16%. Em relação às decisões do cupom, no início de agosto, dia 5 de agosto, tivemos a reunião do Comitê de Política Monetária, onde ele reduziu mais uma vez a taxa Selic em 0,25%, de 2,25% para 2%. E no mês de setembro nós tivemos a manutenção, a opção pela manutenção da taxa de juros. Um ponto importante nessa condução da política monetária do Banco Central foi a sinalização de que ele vai permanecer com essa taxa de 2% por um período mais longo, um período longo, com certeza, até o segundo semestre de 2021. Isso fez com que alguns analistas que estavam prevendo uma elevação da taxa Selic ainda esse ano revisassem as projeções, postergando a elevação de taxa de juros para o segundo semestre de 2021. Falando ainda de Brasil, nós tivemos no mês de agosto uma aversão a risco, isso até o mês de agosto foi marcado por uma piora de sentimento em relação ao ambiente político e a condução da política fiscal, interrompeu um ciclo que a gente via de quatro meses de recuperação. Agosto foi um movimento ruim para os mercados. E esses ruídos, essa discussão entre o aumento de gasto público no próximo ano e a questão da situação fiscal fez com que a taxa de risco do Brasil tivesse uma piora, e isso refletiu diretamente nos indexadores. O dólar teve uma valorização, ele fechou o mês de agosto em 5,47%, uma valorização no ano de 35%, acima de 35%, aqui reflete justamente nessa preocupação do mercado e toda essa questão fiscal. O IPCA e contrapartida teve uma valorização bem menor do que o mês de julho, teve uma variação de 0,24%, no ano uma variação de 0,70%. Se a gente analisar recentemente as projeções do FOX, nós tivemos sim uma piora no mês de setembro, a projeção era fechar o ano em 1,71%, agora os analistas estão prevendo fechar em 1,99%, então teve um acréscimo. O PIB também, a queda do PIB no ano de 2020 também teve uma melhora nesse caso, a projeção era que o PIB caísse em torno de 5,46%, e hoje a gente já está falando em 5%, 4,90%, por aí. No FOX, a projeção é fechar em menos 5,05%, ok? No INPC também tivemos uma variação menor que o mês de julho, 0,36%, no ano 1,16%, aqui ainda nós vemos o INPC um pouco mais pressionado em relação ao IPCA, a gente sabe que isso acaba prejudicando o nosso segmento de renda fixa em relação à meta atuarial, a meta indexada pelo INPC e os títulos indexados ao IPCA, então a gente tem um problema momentâneo, claro, a gente sabe que esses índices tendem a acompanhar, a andar juntos ao longo do ano, mas nesse momento do INPC um pouco mais alto, acaba impactando negativamente o nosso segmento de renda fixa. O IMA-B, no mês de agosto, refletindo até essa versão a risco que eu comentei, teve uma desvalorização dos títulos, 3,62%, no ano a desvalorização está em 2,01%, o Ibovespa, depois de quatro meses seguidos de valorização forte, teve uma realização, junto justamente com essa questão político-fiscal, de 3,44% de desvalorização, no ano menos 11%. Em relação ao mercado externo, o Dow Jones teve uma excelente valorização, 7,57%, os dados divulgados da economia vêm confirmando uma recuperação da economia americana, isso impacta positivamente os mercados. Um outro ponto importante foi que o Fed confirmou uma mudança de atuação na política monetária, ele sinalizou de que ele vai permanecer com essa taxa de juros baixa por um longo período, mesmo que a inflação supere um pouco a meta atorial de 2%. Foi uma sinalização extremamente importante que afetou positivamente os mercados. No ano, o Dow Jones está praticamente zerando a queda, depois de todo esse problema de pandemia, nessa desvalorização forte, está só com uma desvalorização de 0,38% no ano. E as ações da Europa, o Eurostox, teve também, na esteira do mercado americano, teve uma valorização de 4,46%. Tivemos uma melhora nos índices de confiança da economia da zona do euro e acabou afetando positivamente os mercados lá fora. No ano, ainda, desvalorização de menos 7,06%. Indo para os indicadores, o plano BD, no mês de agosto, por todos esses motivos que eu comentei, renda variável, a bolsa desvalorizando, taxa de juros, nós ficamos levemente abaixo da meta atorial. O INPC também, como eu já comentei, acabou prejudicando um pouco esse nosso atingimento da meta. Então, nós ficamos em 0,76% contra uma meta de 0,81%. Na projeção do acumulado até o final do ano, a gente vem diminuindo a diferença desde o mês de março, que foi aquele mês fatídico da realização dos mercados. Então, a gente deve chegar muito próximo da meta ou até superar essa meta até o final do ano. O nosso esforço é justamente no atingimento dessa meta no ano de 2020. No acumulado de 12,24% e 36%, nos 12 meses, 7,94% a rentabilidade contra 8,63%, a gente vem tirando essa diferença mês a mês. Nos últimos 24 meses, a carteira vem superando muito bem a meta atorial, 20,97% contra 18,26%. Nos 36 meses, 33,69% contra 29,39%. E aí, a gente entra para o plano CV. O plano CV, no mês de agosto, até em função dessa desvalorização da Bolsa, acabou refletindo negativamente no contexto da carteira. Nós fechamos 0,62% de rentabilidade contra uma meta de 0,65%, muito próximo, mesmo com essa desvalorização forte da Bolsa, de 3%. A nossa carteira de renda variável teve um resultado bem melhor do que o Ibovespa no mês. Isso acabou minimizando o impacto da rentabilidade no mês. Em termos de projeção de atingimento de meta, nós diminuímos esse vale de março. O vale estava muito forte aqui, onde no mês de março a carteira chegou a cair 5,91%. E a gente vem diminuindo essa diferença, justamente buscando o atingimento dessa meta ainda no ano de 2020. Na relação 12,24-36, a mesma coisa, cada mês a gente vem diminuindo um pouco essa diferença. Nos últimos 12 meses, 6,77% contra 7,67%. Nos 24 meses, a gordura é boa, 22,48% de retorno dos investimentos contra uma meta de 17,11%. E nos últimos 36 meses, 34,38% contra uma meta de 28,61%. Agradeço a atenção de todos e até o próximo mês. E aí